Boca ação canina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia e hoje eu quero responder uma pergunta simples que é muito comum, que muita gente pergunta novamente em relação a Prone Color, tá? Então, a pergunta que eu vou responder hoje veio do Tiago Tiago perguntou, ele mandou um comentário num vídeo da Prone Color, ele falou Tô pensando em comprar essa coleira, tem um American Bull, ele tem muita força e a enforcadora normal tá machucando Se eu colocar essa coleira não irá machucar, mas ainda será? Pra quem não sabe, tá gente? Essa é a Prone Color, tá? É esse equipamento aqui, eu mostro sempre pra vocês, eu uso nos meus clãs, eu trabalho bastante com esse equipamento com vários cachorros diferentes Então, eu acho que uma coisa interessante pra gente considerar em relação a Prone Color eu vou deixar até aqui essa imagem um pouquinho pra vocês verem, é o seguinte A Prone Color não é uma ferramenta pra emergências, ela não é uma ferramenta pra último caso Na minha opinião, qualquer cachorro pode usar a Prone Color a menos que o cachorro tenha alguma condição específica XYZ que tá totalmente fora do contexto da normalidade mas ela é um equipamento de treinamento, ela é essa daqui, tá? Mostrando aqui pra vocês, essa é a Prone Color da Home Springer, tá? Essa aqui é da Emma, que é a minha cachorra mais nova ela é dividida em links, então você pode adicionar e remover links de acordo com a necessidade do seu cachorro Então, respondendo a sua pergunta A Prone Color pode ser usada sim no seu cachorro, tá? Mas sempre é importante lembrar que a gente tá falando de um equipamento de treinamento Nunca coloque no equipamento toda a responsabilidade do resultado, tá? Mesmo, eu sempre falo, advogo muito pela Prone Color, eu acho uma ferramenta excelente Eu acho que ela ajuda demais milhares de pessoas com seus cães Eu acho que ela permite uma comunicação muito mais clara, mais afetiva e muito mais suave do que qualquer outro equipamento de treinamento Porém, ela tem que ser introduzida da forma correta Se você tem um cachorro muito agitado, um American Bullion que puxa muito A gente tá falando de um cachorro muito forte que precisa ser treinado, tá? Então, leve em consideração Por que eu tô falando tudo isso, considerando que a sua pergunta foi uma pergunta bem objetiva Eu não sei o que acontece no seu dia a dia com o seu cachorro Eu não sei os hábitos que você tem com ele, tá? Tem muita gente que tem cães que são super agitados, esbaforidos na guia São cães que são, as pessoas têm muita dificuldade de andar com eles Simplesmente porque os cachorros não têm você como elemento de referência quando você não é relevante nessa situação, tá? É óbvio que a Prone Color pode ajudar você demais, tá? Mas é de extrema importância que você aprenda a usar da forma correta Então, dependendo do tamanho do seu cachorro Eu não sei o quão grande ele é Você pode, de repente, comprar a de 3 milímetros Se ele for muito grande, tá? Eu gosto muito de usar de 2.25 milímetros Até pra cães maiores Eu prefiro adicionar a quantidade de links necessária Porque quanto menor forem os links Mais efetiva vai ser a pressão Então, obviamente, menos força você vai ter que usar Isso não é uma ferramenta de força, tá? Só pra vocês entenderem Mas ela é mais de efetividade Quando você ajusta ela do jeito certinho A sua pressão é muito leve Você tem uma comunicação muito mais fácil com o cachorro Mas eu gosto dos links menores Se o seu cachorro for muito grandão Aquele piscosão gigantão Você pode, de repente, optar pela de 3 milímetros Faça o ajuste correto E faça a introdução certa Eu fiz questão de fazer um vídeo sobre isso Porque às vezes eu vejo as pessoas falando Da Promcolor e da E-Color Como ferramentas emergenciais Aí eu tentei de tudo Nada deu certo Eu vou pra essa ferramenta, sabe? Eu, na verdade, começo com a Promcolor logo de cara Muito cedo pra os cachorros Porque pra que confundir Se eu tenho uma coisa que pode ser muito mais fácil pro cachorro, tá? Eu sei que ela tem uma aparência meio medieval Mas quando vocês pegam esse equipamento na mão Vocês vão ver que essas pontas são arredondadas Ele é muito mais leve E a condução fica uma coisa muito mais suave pro cachorro Mas é muito importante o trabalho de condução na guia Com todos os cães Essa introdução do cachorro Pra que ele tenha essa referência em você Tem que ser feita num ambiente mais neutro Você tem que trabalhar bastante dentro de casa O cachorro tem que estar familiar Com essa questão de ligar e desligar a pressão Ligar e desligar a pressão Que é a mesma coisa que a gente faz no trabalho da E-Color também A gente faz muito isso com essas duas ferramentas Então a gente faz muitas repetições Em cima do ligar e desligar a pressão Pro cachorro entender exatamente onde ele tem que ficar Uma caminhada legal com a Pronecola É uma caminhada que o cachorro nem vai sentir Que ele tem isso no pescoço Esse é o grande lance E uma pessoa que não tem muita força Uma pessoa menor, mais magrinha, mais baixinha Pode conduzir um cachorro da mesma maneira Mas é uma questão de você condicionar o cachorro Com essa sensação, tá? Então eu imagino que você ainda esteja Numa fase meio de descontrole com o seu cachorro Se você quiser me dar mais detalhes Sobre como é esse cachorro Como ele se comporta dentro de casa Ele fica dentro, ele fica fora de casa O que normalmente você faz com ele Qual a idade dele Em que estágio de condicionamento você está O que eu quero dizer com isso Esse é um cachorro que já sai na rua Ele já está acostumado a ver outras coisas Mesmo nessa intensidade Ele faz parte do universo social Faz parte do universo social Eu quero dizer o seguinte Ele conhece o mundo lá fora ou não, tá? Ele é um cachorro que tem hábito de conviver Dentro de casa com as pessoas ou não E se sim, o que ele faz lá dentro? Ele é um cachorro alucinado dentro de casa Ele pula em todas as coisas Ele não é um cachorro fora de controle No contexto integral ou não Tudo isso faz diferença em usar a Prone Color Usar ou não usar a Prone Color? Não Mas isso faz diferença em O que mais você tem que fazer Além de ter a Prone Color, entendeu? É isso que eu quero dizer Então, eu sei que muitos de vocês Me perguntam sobre equipamentos Especificamente aqui no canal E eu falo bastante Porque eu uso bastante São coisas que eu uso todos os dias Mas eu sempre deixo claro que O que a gente faz com o cachorro É o treinamento do cachorro Todos os dias Então, quando eu falo de treinamento De estágio de evolução do cachorro Não necessariamente eu estou falando De um roteiro de treinamento específico Mas dos hábitos que você já criou Ou não criou com o seu cachorro Hábitos bons e ruins, tá? Eu sou uma pessoa de filosofia Muito voltada para um cachorro Que é incluso na vida de família Eu gosto que o cachorro Fazer parte da vida das pessoas E eu gosto de cães calmos Então, o meu trabalho é todo voltado para isso Eu gosto de criar cachorros Que saibam o que fazer Que saibam ter uma vida mais serena Mais passiva E possam ser a companhia da gente Onde a gente vai E os equipamentos Eles só vêm para te ajudar Nesse contexto todo integral Mas tudo precisa ser trabalhado Todos os dias Do jeito certo E todos os detalhes contam, tá? Então Eu te perguntei tudo isso Porque a maioria das pessoas Que tem casos como o seu Independente do tamanho do cachorro Porque tem cachorros pequenos Que tem a mesma relação Do seu American Bull Esses são cachorros Que não tem uma referência sólida Em relação às pessoas Vocês não tem muita noção de Eu estou seguindo alguém É mais assim Ah, eu vou fazer isso Então são cachorros Que fazem isso o tempo todo Dentro e fora de casa Em situações diversas E eu acho que é importante A gente pensar Nesses pequenos detalhes Porque isso tudo faz Muita diferença, tá? Pense que na rua É onde a sua relevância Tem que ser maior Para o seu cachorro E se você não é relevante em casa Ou se você não é relevante Em nenhuma outra situação Você pode ter a melhor ferramenta Do mundo Que lá fora O cachorro vai continuar A te ignorar, tá? Então pense sobre isso Mas veja direitinho Eu vou deixar o link Sobre a Prankover Aqui embaixo Na descrição do vídeo Você pode ver Mais detalhes sobre essa ferramenta Onde comprar Como adquirir E assim vai, tá? E se você tiver dúvida Em relação a Prankover Fiquem à vontade Deixem aqui nos comentários Como sempre Vai ser um prazer Ouvir de todos vocês, tá bom? Beijo enorme A gente se vê em breve No próximo vídeo